Boa noite. Não é de hoje que eu digo que a nossa sociedade carece de governo na hora das grandes decisões. Com essa história de eleição de dois em dois anos, ninguém quer perder voto, ninguém entra em bola dividida, ninguém resolve nada. Nós tivemos uma parada LGBT nesse domingo, 150 mil pessoas, e isso é lindo, e o prefeito da cidade foi lá, e eu acho que tinha que ter ido mesmo, parabéns para ele, mas na segunda-feira recebi documento de um diretor de colégio pedindo socorro, porque o prefeito não resolve, o governador não resolve, ninguém resolve. Me refiro ao professor José Donizete dos Santos, ele é diretor do colégio Maria Clara Machado, que fica na Rádio Gabal, bem pertinho ali de onde tem aquela manifestação. Gente, há uma semana que as pessoas lá estão, buzinando, parando em cima do meio frio, produzindo lixo, eu não estou aqui para dizer se a manifestação está certa ou está errada. Eu quero é que alguma autoridade estabeleça limites, entre em acordo com a eventual liderança do movimento, o colégio não consegue funcionar. E o diretor pediu à Secretaria de Estado de Educação para poder autorizar o ensino remoto, ela disse não, e mandou procurar o Ministério Público. Na quinta-feira, ele mandou ao ofício do Ministério Público e teve a resposta até hoje. O que eu quero dizer? É que nos assuntos polêmicos, em que a gente tinha que ter uma mão decisiva de um governante, seja ele prefeito, governador, presidente, para dizer assim, tem que ser assim, assado, para poder preservar a maioria das pessoas. Não aparece. O que tinha aí? O que tinha aí? Os manifestos da semana passada já resultaram em alta do preço dos hostes grangeiros e na piora da qualidade de alguns deles, que se perderam dentro dos caminhões e ficaram parados. Ninguém assume isso. Este não é um repórter que está falando contra ou a favor da manifestação. Eu quero autoridade para disciplinar, para normalizar as coisas. É para isso que existe governo. Um abraço.